Bora pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, estamos aqui para falar sobre a derrota do Grêmio por 4x1 diante do Santos na Vila Belmiro, te inscreve no canal do Vaguinha, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o like, comenta aqui embaixo, vou manter o alto nível tá pessoal, vocês já me conhecem, sabem a forma como eu trabalho, são mais de 17 anos de profissão, eu não gosto de utilizar expressões como vexame, fiasco, tragédia, acho que isso aí fica para uma parte da imprensa que gosta de tratar desta forma, não vou julgar também, eu não uso, e a corneta fica no campo da corneta entre os torcedores de Grêmio e Internacional, rivalidade histórica que não vai acabar nunca. Aqui, uma avaliação não passional, racional, do que aconteceu não só no jogo da Vila Belmiro, mas também em Porto Alegre, quando o Grêmio acabou sendo superado pelo Santos. Em primeiro lugar, o Cuca amarrou o Renato, nos dois jogos, em Porto Alegre o Santos foi muito superior ao Grêmio, no primeiro tempo, no segundo tempo o Grêmio melhorou um pouquinho, teve 10 chances de gol, 10 arremates ao gol, mas o Santos poderia ter saído fácil com 2x1 ou até 3x1 de Porto Alegre, não seria demais, mas o Grêmio teve sobrevida e no jogo da volta, que aconteceu nesta quarta-feira em Santos, o Grêmio mais uma vez foi superado, o Cuca amarrou o Renato em todos os sentidos. Dentro de campo, não sei se vocês perceberam, colocou o Alisson para parar o Jean-Pierre, que teve uma atuação muito ruim, muito ruim desde o primeiro lance do jogo, que ele entrega praticamente o gol para o Caio Jorge, muito abaixo o Jean-Pierre, não sei se sentindo ainda algum problema, alguma lesão, passou muito mal, o Alisson cuidou do Jean-Pierre e o Grêmio praticamente não existiu durante os 90 minutos. Depois o Grêmio tentou uma reação quando já estava 3x0, mas aí fica naquela história da imortalidade que o torcedor gremista sempre acredita. O fato é que o Grêmio foi superado com muita facilidade, mais uma vez, pela equipe do Santos. Chama atenção também, duas goleadas nas últimas participações do Grêmio na Libertadores da América, 5x0 para o Flamengo, 4x1 para o Santos. Eu apostei, estou aqui colocando a cara para vocês aí, especialmente torcedores do Santos, eu apostei que o Grêmio venceria o jogo por 2x1, não venceu porque o Santos foi extremamente superior, como eu disse aqui no canal do Vaguinha, em outra oportunidade, num dos vídeos anteriores aí. O Renato pecou na declaração dada após o jogo contra o Santos, eu acho que esse fator aí teve influência direta no resultado, eu acho não, eu tenho certeza, porque o Cuca usou a declaração do Renato após o jogo contra o Vasco quando ele disse que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. ele usou isso, espalhou cartazes com a declaração do Renato dentro do vestiário, isso é informação, ele motivou o grupo de jogadores do Santos e o que a gente viu nos 180 minutos foi um banho de bola para cima do Grêmio. Então o Renato tem a parcela de culpa, tem uma parcela importante de responsabilidade pela eliminação do Grêmio. Não vou jogar a responsabilidade única para cima do Renato, acho que é o contexto todo, que envolve inclusive a superioridade do time do Santos, não gosto, como eu disse, de fazer terra arrasada aqui, não é porque o Renato foi mal contra o Flamengo lá atrás, no ano passado, e agora tomou 4 contra o Santos, que eu vou desconstruir um trabalho de 4 temporadas do Renato. Então certamente o Renato sabe os erros que cometeu, talvez ele não externe isso publicamente, não coloque isso nos microfones, mas eu tenho certeza que o Renato vai assumir internamente a responsabilidade que ele teve, inclusive de escalação, de má escalação no meu entendimento para o jogo de hoje contra o Santos. Eu errei aqui, trouxe a informação para vocês, peço desculpa, mas de fato o Pinares treinou como titular pelo lado direito, quem jogou foi o Luiz Fernando, então eu errei aqui, e eu acho que o Renato errou também na escalação, poderia ter começado com o Pinares desde o início do jogo, se não com o Pinares, com o Ferreirinha, porque o Luiz Fernando nada justifica que ele seja titular do time do Grêmio na ausência do Alisson. Terra arrasada? Nem pensar, o Grêmio tem Copa do Brasil pela frente, é um título importantíssimo, Copa do Brasil pela frente contra o São Paulo, agora é fato que se jogar o que jogou contra o Santos, contra o time que joga, na minha opinião, o melhor futebol do Brasil, que é o São Paulo, ao lado do Grêmio, que vinha jogando o melhor futebol do Brasil, o Grêmio vai ter muitas dificuldades. Certo, pessoal? É isso, essa é a minha avaliação. Como eu disse, para quem estava esperando aí uma declaração bombástica por parte do Vaguinha, dizendo que o Grêmio foi horroroso, que foi fiasquento, que o Renato merece ser demitido, vocês já sabem a forma que eu trabalho, e se você viu esse vídeo e ficou esperando eu falar algo nesse sentido, eu jamais falaria, porque é a minha conduta profissional. Espero que a minha análise tenha sido racional e tenha chegado com clareza para vocês. Certo? Cabeça erguida, porque o Grêmio ainda tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro pela frente. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, tchau, tchau!